Tania para 3 de Kislev, no lugar está escrito que as 258 mitzvot ativas estão ligadas com as 5 bundades, igual que a gente tem 5 dedos na mão direita, e as 365 mitzvot passivas que agora proíbe a gente fazer alguma coisa, está ligado com as 5 severidades, como os 5 dedos da mão esquerda, mas em outro lugar está escrito que todas as 613 mitzvot, tanto as fases ativas ou passivas, elas saem de um caminho só, que é de antes do intelecto e tudo de um lugar só, da vontade de Deus. Então ele explica, na verdade, todas as mitzvot elas são para consertar os 248 órgãos das 6 sefirot, através que eu trago a luz infinita de Hashem no intelecto que tem nelas, tanto na bondade, tanto na severidade. Então a fonte desse intelecto é essa lavronita, essa parte, a vontade de Hashem está acima da lógica, acima da compressão. É o prazer que Hashem tem em trazer a luz aqui embaixo para os 258 órgãos das sefirot. E isso se divide para ter 613 mitzvot particulares e emanações particulares de acordo com a mitzvah, por exemplo, a pessoa faz tzedakah e faz bondade. Então a luz de Hashem vem para o externo do esquelinho de resta da sefirah, de resta de bondade. Quando a pessoa cumpre a lei ou bota a lei na prática, então vem luz para devorar e para piedade e assim por diante. Isso aqui para chegar nisso é através do íntimo do esquelinho, a parte mais profunda qual é, que é o intelecto, que é a emoção que a pessoa sente, o amor e temor que a pessoa sente, ou natural, ou que ela criou o amor e temor Hashem para poder fazer as mitzvot. Isso é chamado mohinde katnut yigadlut, um intelecto pequeno ou maior. Quer dizer, quando a pessoa tem um intelecto maior, ela consegue também criar um sentimento. Quando ela tem só um menor, ela só consegue despertar um sentimento que já existe dentro dela. E por isso que o Monsherabino queria muito cumprir todas as mitzvot, queria entrar na terra de saia. Por quê? Porque ele queria tanto, ele queria 15 vezes para entrar na terra de saia, porque ele queria cumprir as mitzvot que tem na terra de saia, que não tem fora. Porque essa é toda a finalidade do descaidamento das luzes divinas para trazê-los Hashem aqui embaixo, justamente, que aqui a gente consegue refinar as 238 faíscas divinas que caíram no mundo, através de todas as mitzvot físicas que estão no nosso mundo físico, como o Briaet S.A. que chegou até o nosso mundo físico. Por isso que o Monsherabino queria muito entrar na terra de saia, porque essa é toda a finalidade de refinar o mundo físico com as mitzvot. Obrigado. Obrigado.